Hoje quem constrói precisa do melhor produto e com o menor custo. Eu pesquisei e encontrei na Metaluxo. O produto Record oferece qualidade e economia, portas, vitrôs, venezianas, tudo com beleza e durabilidade. Ah, a grade da minha casa eu mandei fabricar na Metaluxo. Gostou? Quem casa quer casa e quem tem casa precisa ter segurança. Entendeu? Boa viagem para todo mundo. Encontre-se em Pernambuco. A ver se pensa em um amor de calcinha, como assim, do mais puro algodão. A escolha é sua, a responsabilidade é nossa. É assim que as faculdades Barão de Mauá encaram sua tarefa ao oferecer ao vestibulando cursos sérios, ministrados com competência. Biomedicina com habilitações e análises clínicas, ambientais e banco de sangue. Enfermagem e obstetrícia. Pedagogia, letras, histórias, geografia, ciências, biologia e matemática. São cursos sérios, com mensalidades corretas. A escolha é sua. Informe-se na Central de Informações Barão de Mauá. A Ribeirão Discos antecipa sua promoção de carnaval para dezembro. Qualquer LP por 990 cruzeiros. Parece loucura, mas é mesmo. Você escolhe qualquer LP por 990 cruzeiros. E a cada cinco discos você ganha um de graça. E mais, violões, guitarras, teclados e equipamentos de som. Tudo por preço de atacado e em três vezes sem juros. O Ribeirão Discos. Tudo por excesso no atacado e varejo. Ribeirão Preto e Franca. Diga adeus para 90 e entre em 91 em grande estilo no Stream Palace. Uma ceia incrível e a champanhe para comemorar. O nosso hotel dá ainda uma canja de madrugada com direito ao café da manhã. Você pode ganhar um fim de semana em qualquer hotel da Rede Otom. E a banda Black Tie vai animar você a se hospedar no nosso hotel com 50% de desconto e a saída só às 18 horas do dia primeiro. Qual o melhor Ribeirão? O do nosso hotel. Stream Palace.